Olha ela lá, vê a moto como tá ficando, a direita ali ó, seguinte rapaziada, vídeo novo se iniciando, eu tô gura na área, eu vim aqui na Plus Art, né, ver como é que tá o andamento da minha hornete, tá trocando a cor, e seguinte mano, eu vou trollar a Marcela e a minha ex, velho, ela tá entrando lá, e eu vou dar um relógio pra ela de presente, um... um Apple Watch, que ela queria, ela tava olhando o meu e queria, aí eu dei um salve na rapaziada do templo do iPhone, falei mano, eu vou colar aí e tal, tem como a gente fazer uma brincadeira com ela, é o seguinte mano, eu vou pedir ela em casamento, ela vai achar que é um presente de casamento, uma aliança, não sei, eu vou ajoelhar e falar, seguinte, eu tenho uma parada pra te falar, eu quero casar com você, e ela vai abrir o presente e vai falar, ué, mas você quer casar? Ela me dando um e-pote, aí eu falo, ah, trollada, só pra ver a reação dela, então, tamo aqui no Plus Art, envelopamento, tô envelopando minha hornete, logo ou menos, vou envelopar minha Tiger, logo ou menos, vamos trocar a cor do Camaro, mano, você que não me acompanha, meu nome é Toguro, arroba Toguro, minhas redes sociais, meu canal, se inscreva, se você não é inscrito ainda, e tamo aqui na Plus Art, vamos ver o que vai dar isso aí. É nóis, tô ansioso pra fazer essa trollagem com ela. Eu não ia assistir o resto. O que que foi, minha filha? E você quer mostrar a cor da moto? Eu queria mostrar a cor da moto, galera, já tá, aqui vai ser preto e branco por causa dela. Não é pra dar uma, né? Não, porque eu ia fazer diferente, toda vez a mesma coisa, ou revelação da moto, não, eu ia dar um gostinho da galera ver como é que tá ficando, só a rabeta, e depois a galera ia assistir pra ver como é, porque tem diferença. Vai dar coisa aí? Não. Ah, então, você tá errado e aceitou, pronto. Seguinte, galera, colei aqui na Plus Art. É, antes de... E tá mudando. Você gostou da cor? Gostei. O que você achou? Diferente, né? É, mas... Uma cor mais tranquila. Então, por ser você estranhei. Ah, vamos ver, vamos fazer uma cor que a galera quer ver, né? O que que você achou, pai? Eu gostei. Uma cor que a galera quer ver. Gostou, pai? Top. Diferente, né? Vamos ver no que vai dar isso aí, velho. Chamou, hein? É, se não vir, na próxima... Você espera aqui que eu vou gravar um negócio de parceria ali pra mim? Meu celular deu um... Trocar película, eu vou fazer uma postagem. Você espera aí um pouco? Uhum. Eu já te chamo aí. Vê se tem capinha pro meu. Baratinho. Sim, ó. Tá bom. Que fone aqui é o seu? X? X... R... R... XR? Uhum. Seguinte, galera. Ela tá no carro ali. Vou fazer uma surpresa pra ela. Vou fazer duas, né? Primeiro falando que eu dei uma capinha pra ela, que ela tá usando de capinha, protetora. E segundo, eu vou pedindo em casamento e entregando o Apple Watch. O Apple Watch é um presente que eu vou dar pra ela, porque ela fica sempre olhando o meu Apple Watch e fala, ô, não tenho dinheiro, não tenho condição, não é o momento. Então, eu colei aqui no Templo do Apple, caramba, já comprei quantas coisas aqui, velho? Tudo, né? Bastante. Caraca, já faz a divulgação aí, ajudou nós no valor aí, né? Já tá com desconto bom. Já tá com desconto bom e veio pelo Toguro, aqui é loja física, né? Templo do iPhone. Isso. E você tem o Instagram também de venda de iPhone, essas paradas aqui. Aqui é especializado o quê? Reforma? É, reparos, né? Só linha Apple, toda linha Apple, né? iPhone, iPad, MacBook, né? Tem capinha, tem tudo. Todo tipo de acessório. Então, será que ela vai... O que que ela vai responder? Eu vou pedindo em casamento, velho. Será que vai dar? Não dá pra embrulhar pra presente aí? Dá, vamos fazer. Faz esse aqui pra presente, esse aqui eu vou dar naturalmente. A hora que ela segurar essa, eu falo, peraí, não acabou ainda não. Vou fazer um... Eu falei pra ela que tá fazendo um vídeo de parceria, ela tá ali no carro, ó. E vamos ver aí. Templo do iPhone, tatuapé, quiser chamar no WhatsApp. Tem um WhatsApp aí específico? Depois você me manda pro... Tem, tem aqui. Demorou. Não, eu vou botar aqui pra vocês chamarem. Então, Brasil inteiro, manda pelo Brasil inteiro, né? Pelo Brasil. Então, é isso aí, galera. Já vou deixar aqui, ó. Templo do iPhone, o WhatsApp dele, telefone. Henrique, tá pura, tatuapé, só brota. Nós vamos fazer a ação do casamento. Quero ver a resposta dela, pai. Vamos ver se vai dar certo. Você vai me ajudar a gravar lá, pai. É o seguinte, primeira ação eu vou dar uma capinha pra ela. E vou falar, ó, tal. Aí ela vai achar que acabou por ali. Mas a segunda é o pedido de casamento. Vou lá. Vamos lá? Vem com nós aí. Você tá te seguindo? Cara, imagina se o papo... Nossa senhora, vamos lá. Força. Tem pinga aí, não, pai? Lembra de brincadeira, o favor vai. Bora. Qual a chance, infelas? Quero te dar um presente. É. Olha lá, ó. Capinha, pô. Olha, é de líquor. É, gente. Queria uma capinha. É, já vai ter que trocar. De silicone, original. Eu tenho outro presente e um pedido pra eu te fazer. É incrente, é isso? Não, não é incrente. Eu queria... Tá gravando aí? Tá, pô. Qual a chance? Todo mundo olhando, pô. Olha ali. A rua inteira tá te vendo. A rua inteira, velho. Você é louco, tá todo mundo vendo. Qual a chance? Você não é meio tatuapé? Eu queria te pedir em casa, homem. Ó, aí sim. Bora. É sério? É sério. Qual a chance de ser verdade? Qual a chance, infelas? Todas. Não acredito ali, não. Olha aí, rapaziada. Olha a dança, hein. Bora. Vai que vai. É embeada isso aí, hein. Você aceita o meu pedido? Não pode ser depois que eu lavar. Não pode ser depois que eu lavar. Nossa, mano. É sério isso? É, ué. É sério isso? Sim. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Tem isso, mano? Eu comprei toda passagem pro Rio de Janeiro, hospedagem. E aí, Fela? Você vai lá pra Mozambique. É sério isso? Ah. Dá pra tardar um mês? Caraca, eu fui trollar, acabei sendo me fodendo, velho. Era a tramagem? Era. O seu filho da puta. Ô. Me iludiu à toa. Você acabou de negar o pedido de casamento? E daí? Você me iludiu. Não. E se fosse verdade? Sei, eu ia levar fora. Ah, fica otário. É, ainda ganhou um presente ainda, ó. Nossa! Tá feliz agora, né? Muito! Por quê? Solteiro e com relógio. Caraca, até o vendedor rindo de mim, velho. Você veio trollar por quê? Ah, eu queria te dar um presente em forma disso e eu ia te trollar. Você fica feliz quando aceitar o casamento? Deu ruim pra você aí, Fio. Caraca, todo mundo... Que risada é essa, velho? Fiquei sem graça, todo mundo me olhando na rua, velho. Pô, depois dessa, gostou, né? Muito. Que essa risada maligna aí? Nada. Que eu te dei um fora. Ela ganhou um relógio, velho. Ela ganhou um fora. Foi no carnaval, a gente veio... Eu tô quase chorando, velho. Viu como é bom? O quê? Vai pedir esse carnaval, né? É, óbvio. Depois do carnaval também não vou te querer. Oxe, meu filho vai querer sim. Não vou? Ah, vai. Pode ter certeza que vai. Caraca, o que você faria, pai? Pedir um casamento só depois do carnaval? Tá quietinho, né? Eu também. Ah, se é fora, é meu? Deixava ele embora a perna. É meu. Porra, mano. Esse é foda também, né? Esse é... Eu dei um brinde, pelo menos aí, galera, ó. Tempo do iPhone. Comprei o Apple Watch. O que eu ganho, pelo menos aí, de consolo? É dela ainda. É dela ainda. Além de levar um fora, além de ganhar a capinha, sei lá, o que você quer? Ah, por sério. Vamos lá escolher uma lá. Combinado. É. Galera do canal, você que gostava dela, eu dei agora ela também, porque me deu fora. Não, é vingança. Não, você me deu fora, velho. Porque você me trocou. Me deu fora, só depois do carnaval, velho. É, castigo. Galera, não gosta mais dela também do canal. Acabei de levar um bota. E aí, moço, tá bem? Tudo bem? Mano, o que você acha? Acabei de pedir ela em casamento, ela não quis. É só ex e namorada, né? É. Ela tem que aceitar o cara, né? Depois de tudo que ele fez, me trocou. Não penso, mano. Só muda, né? Troquei por quem? Fala. Pelo vento, né? Não, por todas aí. Todas. Você nunca nem viu, nunca nem soube. Soube sim. Soube nada. A intuição feminina fala. Ganhou uma capinha, vai escolher qualquer coisa ali. Você que vai escolher. Ó, essa aqui é legal, hein, mano? É LGBT essa? É. Eu tenho uma dessa também. Duas dessas, né? Uma e... Gostou? Ah, a gente vai ficar igual? É. Não, é isso, casalzinho. Galera, eu tô finalizando o vídeo. Deixa nos comentários aí. Compartilha com os amigos o vídeo. Pras namoradas que só vai voltar depois do carnaval. Só que ela vai querer voltar comigo. Eu não vou querer também. Ela vai querer voltar. Vai acabar o carnaval, ela vai vir de graça. Não vai arrumar nada, filho. O quê? Assiste o vídeo pra você ver. Veio por nós sem desconto, né, pai? Depois dessa aí... Você tá rindo até agora, velho. Maldosa? O quê? Isso aí era pra você me troar. Deixa você. Tente de virar embora, de baixar lá. Tá rindo pra caralho, né? Tchau, tchau, tchau.